Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é só pra falar de primers de sombras São 6 produtos e eu vou falar bem assim de cada um deles Fazer tipo uma mini resenha Todos os detalhes eu vou deixar no post do blog Então qualquer dúvida, entra lá no blog Vou deixar aqui no bloco de informação Eu adoro primers de sombras Eu acho que é uma tecnologia, assim, é um tipo de produto que chegou Pra melhorar tudo na maquiagem Eu acho que faz a diferença Tem gente que fala, ah, nem sinto tanta diferença Mas se você tiver um bom primer e tal, você vai sentir a diferença Tanto na durabilidade da sombra na sua pálpebra Como na potencialização da cor da sombra Tem os primers que a característica deles é mais de durabilidade Do que de potencializar e vice-versa Então eu vou começar aqui e mostrar pra vocês O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o primer de sombras da Mary Kay O nome dele é primer de sombras mesmo Ele é branquinho, mas depois que você aplica ele na pálpebra Ele fica transparente O valor desse primer é R$43,00 Eu acho que na época que eu comprei ele, ele tava mais barato Ele tá uns R$38,00 Já tem bem um ano e meio que eu comprei ele Ele tá na metade Esse lado aqui eu apliquei o primer e esse lado eu não apliquei Olha como a cor tá muito mais viva do que sem o primer Quando eu comecei a usar esse primer, eu não vi aquela grande diferença Até que um dia eu lembro que eu passei primer num olho E acabei esquecendo de passar no outro Porque, tipo, eu fui fazer a maquiagem, fiz só um olho Depois de mó tempão, fui fazer o outro olho E aí que eu vi, gente, como o olho que eu tinha aplicado o primer antes Tava muito mais potencializada a cor E o que tava sem primer, tipo, tava tão mortinha a cor, sabe? Eu acho que esse primer é uma boa opção Ele não é caríssimo, ele não é baratíssimo, sabe? Ele tá na média, assim, de produto Ele não é aquele produto maravilhoso, o melhor primer Mas eu acho que é um primer legal, assim O segundo primer é esse primer fixador de sombras da Dylos No caso, o nome dele é fixador de sombras e glitter Ó, ele é de girar, assim, sabe? É tipo que nem aqueles brilhos antigos, sabe? Eu acho que ele vem bastante produto, vai durar muito tempo É uma opção de primer baratex, assim, sabe? Ele foi super barato Ele foi 10 reais Eu comprei quando eu viajei pra São Paulo Lá a Dylos é super baratinha É barata demais Mas vocês encontram na internet Não tem tanto tempo que eu tô testando esse primer Tem um mês, mais ou menos Mas eu acho que é uma opção BBB, assim, sabe? Tipo, bom, bonito e barato E não é tão bonito, não Mas ele potencializa a cor da sombra Ele faz com que a sombra dure mais na pálpebra E ele também serve pra glitter Ele é tipo, grudentinho, sabe? É como se fosse uma colinha, assim, sabe? Mas não é uma colinha tão cola como o osso que eu vou mostrar pra vocês Tem uma dica desse primer Quando você aplica ele na sua pálpebra Você tem que vir com o pincel ou com o dedo Tipo, depositando mesmo a sombra Porque como ele é meio, assim, grudentinho Se você aplicar a sombra meio que esfregando Tipo assim, vai ficar horrível, sabe? Vai ficar um pedaço de sombra aqui Outro pedaço de sombra aqui, entendeu? Tô aplicando ele só aqui no doce da minha mão E vou pegar um pouquinho de glitter Esse glitter é o glitter dourado da Contém o Drama Ele gruda bem o glitter E o glitter, gente, fica grudadinho lá Tipo, no lugarzinho dele, sabe? Não fica caindo no seu olho, no seu rosto Fica bem grudadinho Eu gostei muito dele Terceiro primer que eu vou mostrar pra vocês Na verdade, gente Ele não é um primer de sombras É um paint pot da MAC Os paint pots da MAC, eles são da linha Pro Longwear Que é aquela linha, gente Que dura horas e horas Todos os produtos dessa linha São produtos de longa duração Longa duração mesmo A cor que eu tenho é a Soft Ochre Que é uma cor bem da pele Ele é assim, ó Ele é como se fosse uma pastinha, assim, então Ele é bem cremosinho Ele é que nem delineador em gel Você tem que deixar ele sempre fechadinho Porque senão ele resseca O valor dele aqui no Brasil é R$89 Nos Estados Unidos ele custa R$21 Tem uma outra cor que muita gente compra pra usar como primer Que é o Paint Rally Sempre quando eu vou maquiar alguém Eu uso ele antes de tudo Como a base aqui no olho inteiro Às vezes eu vou puxando ele até aqui abaixo da sobrancelha Tipo, pra grudar tudo que eu for colocar em qualquer parte do olho, sabe? E pra prolongar a durabilidade da sombra A principal função dele é aumentar a durabilidade da sombra na pálpebra De 12 a 14 horas vai ficar ele intacto, sabe? Vai durar mesmo O legal dele é que ele não vai atrapalhar o esfumado no côncavo Alguns primers são tão potentes que você não pode nem subir um pouquinho mais assim perto do côncavo Porque senão você não vai conseguir esfumar nada de tão forte que é o primer Então tem primer que você só aplica mesmo bem na região da pálpebra móvel O Paint Pot não, você sobe com ele tudo, sabe? Porque ele não impede o esfumado, ele não atrapalha Só que assim, gente, ele não potencializa a cor Ele dá uma potencializada na cor da sombra, mas é leve, sabe? Não é a principal função dele Se você quer, assim, durabilidade na sombra, na sua pálpebra Eu acho o Paint Pot incrível O quarto produto é o fixador de sombras da Colossus Esse fixador eu comprei numa cosmética aqui em Brasília Eu já vi vendendo em muitas cosméticas aqui em Brasília Você encontra na internet Eu acho que na sua cidade não vai ser difícil de achar Porque muitas vezes eu já vi em farmácia também, sabe? E ele é super baratinho Eu paguei R$10,90 Ele é transparente e ele parece, gente, uma colinha Esse aqui, ó, ele é tipo uma colinha mesmo Ele vai ficando transparente Ele é tipo bem grudento, bem grudento Muito mais grudento do que o da Dylos Muito mais Eu não gosto de usar ele como fixador de sombras Porque eu acho que quando você passa Você tem que ter também muito cuidado Daquele jeito de vir depositando bem devagarzinho em cima E tal Eu acho que dá muito trabalho Às vezes pode atrapalhar o que você tá fazendo no olho e tal Eu gosto dele pra glitter Glitter, pigmentos, essas coisas Principalmente glitter Porque ele gruda muito bem o glitter, sabe? Tipo, muito bem É tipo o da Dylos também, sabe? Só que ele ainda é mais grudento Aqui em cima, ó Tá vendo? Ele é todo brilhoso Ele é bem melequentinho Aqui tá o glitter grudado, ó Não cai nada Só que eu acho ele muito melequente Você tem que aplicar ele com muito cuidado Pra ele não estragar sua maquiagem Agora eu vou mostrar o meu favorito dos últimos tempos É o Eyeshadow Primer Potion Geralmente o nome que fala é só potion Da Urban Decay Eu acho essa embalagem muito linda Esse primer da Urban Decay Ele tem várias versões Quando eu ganhei a paleta Naked 3 Junto da paleta veio uma amostrinha de cada um De cada versão Então eu fui usando e tal Quando eu viajei pros Estados Unidos do início desse ano Eu comprei a versão que eu mais gostei Que foi o Anti-Aging Que é esse Por que que eu gostei tanto dele? Ele é tipo a cor da pele, sabe? Aí você passa Ele praticamente some na pálpebra Ele é bom pra usar na pálpebra de quem tem a pele madura E ele é bom pra usar em pessoas mais jovens e tal Que tem a pele nova Por quê? Porque o Eden A outra versão Eles são tão concentrados Tão concentrados Que tipo assim Chega mancha, sabe? Você tem que ter cuidado pra não manchar seus cílios Assim, porque depois você fica Tipo, tendo o maior trabalho do mundo Pra tirar o primer Que ficou no seu cílio Assim Essa daqui foi a que eu achei O produto mais fino Eu achei que Mesmo assim Potencializa incrivelmente Tanto quanto os outros Foi 20 dólares Na Sephora lá dos Estados Unidos E aqui na Sephora do Brasil É 114 reais É muito caro Infelizmente É muito caro Chega a dar uma dor Assim, sabe? Se é isso 114 reais É muito caro Mas assim, gente É uma marca maravilhosa E é um primer incrível, gente Só que ele é um primer Tão potente Que você não pode subir Até o côncavo, gente Você tem que aplicar ele Só na sua pálpebra móvel Não sobe pro côncavo Porque senão Você não vai conseguir Esfumar a sua sombra Entendeu? Porque ele é muito forte Muitos maquiadores usam esse primer Porque esse primer Ele é assim Realmente Um nível muito alto Assim Esse produto é maravilhoso, gente Sério É muito incrível Aqui foi onde eu tinha aplicado o primer E aqui eu não apliquei o primer Olha a diferença, gente Eu paguei bem mais barato Que eu comprei lá nos Estados Unidos Mas Cara Sério Eu acho que vale investimento Por último Por último, ele entra na categoria primer Mas também não é primer Sabe? Essa bisnaguinha O nome dele é gel adesivo Eu comprei, gente Pelo Amazon Ele tá todo em inglês O nome da marca dele É Sally Girl Tem uns dois anos que eu comprei ele Na época que eu comprei Eu paguei um dólar No Amazon Mas eu fui procurar ele esses dias E ele já tá sendo vendido Por dez dólares No Amazon Eu vou deixar o link no blog Eu acho que só vende pelo Amazon Ele é um gel adesivo Tanto pra sombra Como pra glitter Mas a principal função dele É pra grudar glitter Olha como ele é Ele é um gelzinho transparente, ó É muito engraçado Porque ele é um gel Ele seca E você acha assim Ah, não vai fazer nada Quando você vem aplicar o glitter Tipo, o glitter fica perfeito Lá no lugarzinho, sabe? Eu comprei, gente Sem expectativas Foi uma vez que eu comprei pela Amazon E mandei entregar Na casa da minha cunhada Porque eu ia lá pros Estados Unidos Então eu peguei essas coisas lá, entendeu? Tipo assim É quando eu tô com medo de usar esse aqui Da Coloss Porque ele é muito melequento Eu uso muito mais esse aqui, entendeu? Como ele é um gelzinho que seca Eu não fico preocupada Se vai borrar, entendeu? Se vai estragar a sombra Que eu já fiz no olho e tal Onde eu apliquei o gel Vim e apliquei o glitter E olha, ele fica Grudadinho, gente Intacto Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Assim você me ajuda muito A divulgar o canal Se inscreve também Se você não é inscrito Deixem aqui também Embaixo nos comentários Sugestões de primes Que vocês já usaram De sombra Que vocês gostaram e tal Porque assim a gente vai trocando Ideias, sugestões, dicas Tudo isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau